A reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar as proposições desta comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Eu fiz da Comissão de Direitos Humanos convidando esta comissão para que seja realizada a audiência pública no dia 28 de novembro, às 14h30, para debater o PR, que já foi. O e-mail também da senhora Luísa Avelar Sena Caronte, encaminhando com as comissões, solicitando informações sobre o andamento dos processos legislatórios a ser analisado pela comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. A presidência de 4.331, 4.382, 2017, deputado Fabiano Tão Ventini, 2.875, 2015, 4.371, 2017, deputado Isauro Cavalho, 4.341, 2017, deputado Gustavo Santana. Também, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.358, 2017, turno único, Decreto de Unidade Pública, Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Prata, Salto, Macaúba, Periquito, Corpo do Meio, no município de Capelinho. O relator da matéria, deputado Fabiano Tão Ventini, não opina pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão do projeto, em votação do projeto de lei, pelo processo nominal. Como vota o deputado Greco Franco? A favor do projeto, senhor. Deputado Gustavo Santana. A favor do projeto. Eu também, voto favorável, aprovado. Projeto de lei nº 4.466, 2017, turno único, Decreto de Unidade Pública, Associação, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Japecanga, com sede no município de Abadir dos Dourados. Autor do deputado Leonid de Boço, relator da matéria, deputado Fabiano Tão Ventini, também opina pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão do projeto, isso é a discussão, em votação do projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Gustavo Santana? A favor. O deputado Gustavo Franco? A favor, senhor presidente. Eu também, deputado Leonid de Boço, voto favorável. Projeto de lei, eu já estou te promovendo, a presidente do Banco Central, viu? Gustavo Franco. Declaro atividade pública também, o projeto de lei 4.519, 2017, turno único, do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Jurema, com sede no município de Monte Azul. É de doutor Itadeu Martins, com relator da matéria, deputado Fabiano Tão Ventini, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão do projeto, em serra a discussão, em votação do projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Gustavo Santana? A favor. Guaico Franco? A favor, senhor presidente. Eu também, favorável, aprovado. Também de atividade pública, o Conselho Comunitário de Pequenos Produtores de Poço Azul, com sede no município de Urucuia. O relator da matéria, deputado Fabiano Tão Ventini, também opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto em serra a discussão, em votação do projeto pelo processo nominal, com o voto do deputado Gustavo Santana. A favor. Guaico Franco? A favor, senhor presidente. Eu também, favorável, aprovado. Agora eu quero passar a presidência para o deputado Gustavo Santana, para que eu possa ver requerimento de minha autoria, para que seja apreciado o projeto de minha autoria. É esse aqui, não é? É o último. É requerimento 9.372, barra 2017. Requer que seja formulado o voto de congratulações ao senhor Daniel Figueiredo Borges, presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Machador, Maurício Araújo Ribeiro, presidente do núcleo... Maurício, presidente do núcleo do Sul de Minas, criadores do Cavalo Mangalarga Machador, Diogo Cury Raugem, prefeito do município de Caxambu, Mário Luiz Alves, presidente da Câmara Municipal de Caxambu, pela impressionante organização e grande estrutura do 31º Campeonato Brasileiro de Marcha Batida, CBM 2017, e a 34ª Especializada Mangalarga Machador, da Sociedade Rural do Sul de Minas, realizada em Caxambu, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação ao requerimento, todos que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Antônio Casalino. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Sobre a mesa do parecer de redação final também dos projetos de lei 4.127, 4.078, deputado Ivair Nogueira, 4.124, deputado Fabiano Tomentini, 4.401, deputado Paulo Guedes, 4.316, deputado Irval Anjos, 4.099, deputado Leonir de Bolsa, 4.117, deputado Rogério Corrêa. Em discussão dos pareceres, em cerra de discussão, em votação dos pareceres, o deputado que aprova o ministro quando se encontra. Aprovado. Passa a terceira fala da ordem do dia, que cumpre o recebimento da discussão e votação e proposição desta comissão. Sobre a mesa, requerimentos, esse requerimento, eu vou passar, então, à presidenta novamente, ao deputado Gustavo Santana, para que possamos fazer, inclusive, se ele quiser também assinar, o GACO para esta audiência pública. Seria um prazer. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 100, do quinto regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria para depender o projeto de lei 3.652, barra 2016, que dispõe sobre a mediação de conflitos coletivos socioambientais e fundiários rurais e urbanos. Em votação, requerimentos, deputados, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Volto a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes, mas, antes de voltar, presidente, pela ordem, vou assinar, junto com a vossa excelência, como combinado no dia da votação na Comissão de Água Pecuária e Água e Indústria, onde a vossa excelência foi contra o projeto, eu dei minha palavra que faríamos uma audiência pública convocando as três comissões, a nossa Comissão de Água Pecuária e Água e Indústria, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Administração Pública. E reafirmo aí o meu compromisso com a vossa excelência, então assino junto e peço para que as três comissões sejam convocadas, mas como as outras autarquias aqui, como ontem mencionada, Polícia Militar, FAENG, tudo que a vossa excelência tem certeza que fará esse convite. Então, volta a palavra ao presidente Antônio Carlos. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Agradecemos aí o entendimento, a compreensão e é importante nós discutirmos aí de forma bastante profunda. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados Gustavo Santana e deputado Guaicon Franco, também do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a abertura da ata e encerro seus trabalhos. E convidamos vocês todos para amanhã, na parte da manhã, onde nós vamos fazer o ciclo de debate, onde vamos valorizar o nosso queijo, fino, o vinho também, da mesma forma, o azeite, o mel e o café. É muito importante para nós valorizarmos os produtos mineiros.